É com essa Heineken fictícia que a gente começa o nosso vídeo Finge que eu tô bebendo Só no trenzinho do amor Me chama que eu vou que vou Só no trenzinho do amor E aí galera, hoje o nosso tema vai ser o que? Repúblicas universitárias Já falamos o que? Das coisas universitárias Aquele lugar onde você sai da casinha da mamãe Pra que? Pra morar Com pessoas estranhas que você nunca viu na vida Pra começar, vamos começar falando do que galera? Quando você quer passar a semana na república Tranquilo, estudando E nem sempre acontece isso né Ai gente, hoje eu vou estudar um pouco E ao que mano, liga aí Ai meu Deus, de novo essa música não gente Não tô entendendo É sempre assim gente, toda república tem uma ovelha negra É aquela pessoa que fica o dia inteiro assim Estudar pra que? Vai na aula? Só como turista Mas fica o dia inteiro ali ó Bebendo, ouvindo grandes sucessos dos momentos Como o baile de favela Pega a metralhadora Outra coisa engraçada de república é o que gente? Tá na casa dos seus pais, tranquilo Quebrou um negócio Chama um técnico pra arrumar Na hora que chega na república Vai ligar pro técnico? 80 reais Vai ligar pra um cara que arruma um chuveiro? 120 Ai você pensa, 120 reais? Cinco festas do open bar Que começa a fazer a gambiarra Aí começa aquela Você entra numa casa, não é aquela casa da família tradicional brasileira É a casa da gambiarra A luz não funciona, a gente bota um durex que dobra E aí você puxa Tudo na república tem um jeito A porta não abre, peraí É só você puxar pra frente, você gira Que ela consegue abrir Então a república é assim, gente Na base da gambiarra Outra coisa é, gente Todo estudante, quando entra na república Vira um pouco cleptomaniaco Estudante não pode ver cone na rua Vê um cone na rua, vou levar pra rep Se você entrar numa rep e não ver cone Não ver placa Galera, isso é crime, não roubem placas Também o que? Copo, gente Vai no bar, já vai embora com o copinho aqui Leva, você vai ver os copos de república Só copo do bar 1, do bar 2 Do pub 1, do pub 2 Agora é hora que os menores de 18 anos não podem assistir Porque vocês nem sabem como isso é feito Não sabem, gente Sai aqui da frente do notebook É uma coisa que acontece em toda república É a maior reclamação de todas A coisa engraçada é quando a mãe vem pra república O que acontece? A república tá uma zona Espalhado, quando a mãe vê na república Filhão, tô chegando de surpresa Daqui meia hora eu tô aí Ok, tô esperando Velho, fodeu Olha a bagunça que tá essa casa Ai, gente, fodeu, meu irmão tá vindo Vai pro lixo Ai, não bebo, vai pro lixo Vai pro lixo também Ai, vai pro lixo Ai, gente, e agora? Isso aqui não Família tradicional Outra coisa que acontece em toda rep Não importa onde você morre Você mora no Acre Para o Rio Grande do Sul Vai acontecer na sua rep Que é o quê? O sumiço da comida Põe os ovos aqui Ai, gente, comprei aquele ovô ontem Galera, quem comeu meu ovo? Por isso eu acho que sim Existem duendes em repúblicas Duendes que entram na sua república E comem sua comida Bebem do seu refrigerante Tudo que você deixa na geladeira Opa, tem alguém comendo minha comida Já que não é ninguém São os duendes Duendes em república Sem aquelas paredes Com aqueles dizeres lindos Os pais chegam e olham pra aquela parede E ficam chocados Só coisa linda que a galera escreve Galera, no momento, senta aqui Lá vem uma história Uma vez A gente chamou uma faxineira Depois de uma festa que a gente fez aqui E chamou uma faxineira Pra limpar a nossa casa E aí a faxineira chegou e tal E ela olhou a nossa parede toda assinada E ela falou assim Gente, essa parede está suja A gente falou assim Por favor Essa parede é desse jeito, querida Tudo bem Fui cada um pro seu quarto Dormir Todo mundo da ressaca Na hora que a gente levanta Aquela parede que eu acabei de mostrar pra vocês Gente, acredite Ela inteira branca A mulher simplesmente Limpou tudo A gente falou Moço, ela falou assim Essa parede está suja inteira Eu falei assim Mas é óbvio Que estava suja De propósito, querida Históricas que foram apagadas Galera, esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado muito Então assim Se você gostou Curte aqui embaixo Se você não gostou Também pode dar aquela curtida Por dó Se você quiser Compartilhar com os amigos Com a mãe Com a mãe não Porque a mãe vai ficar chocada Entendeu Mas pode compartilhar com a mãe também E mãe Eu não mostrei meu quarto Porque ele está um pouco bagunçado E confesso Vou limpar ele semana que vem Beijos, mãe Então gente Espero que vocês tenham gostado mesmo E Até semana que vem Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá E E aí